Adriana Ventura. Bom, presidente, eu já dei o recadinho aqui para todo mundo. Eu não sei se o senhor já entrou ali no WWW Banco Central do Brasil e consultou valores, porque o senhor corre o risco de ter saldo remanescente de banco e ser surrupiado. Eu, inclusive, assim que eu acabar de orientar, eu vou consultar meu saldo remanescente. O cidadão brasileiro aqui está sendo violentado. Isso é uma expropriação muito pior do que esse país já viu com o Collor, que era com o Fisco, com devolução programada. Aqui não tem devolução, não, galera. Aqui, assim, meteu a mão, vai gastar ali. E querem colocar ainda como se fosse receita primária, de novo. É aquela criatividade para resolver o problema que não dá para resolver. Então, aqui a gente vai votar, não. E a gente pede que todo parlamentar aqui que esteja ouvindo, se você respeita o seu eleitor, a gente realmente tem que suprimir... Pela maioria, presidente. Depois de 11 horas aí funcionando, acho que o relógio também aqui cansou um pouquinho, não é? Mas tudo bem, a minoria, de qualquer forma, já se manifestou. E o voto... O novo, desculpe, o novo, o novo, o novo, ok. Como orienta a maioria...